Música Dá pra cavar hoje? Daqui a pouco, se Deus quiser Aqui, mais tarde pode colocar no seu barco atrás Hã? Mais tarde pode colocar no seu barco atrás lá Que hora mais amanhã? Oi? Que hora mais amanhã? Nove e sete e meio Ei, senhora não vem em casa não Dá pras nove então? É, isso aí mais ou menos Demorou, vou trazer uma banana pra você, você quer? Vou trazer uma roça lá É nóis Alô Quebra Quebra Proque 2 E Tchau, tchau.